Senhor Presidente, senhores vereadores, vou falar uma coisa aqui bastante óbvia, né? Quando o pessoal resolve querer privatizar uma empresa pública, algumas até precisam, outras são uma bobagem imensa, né? Começam então a inventar história, falar mentira, não é? Então eu queria passar um vídeo pra vocês aí, ó, mas desde o comecinho, mas desde o comecinho, né? Pode rir se quiser, pode rir. Dá pra passar? Vai ter som. Eu vou falar uma coisa polêmica. Será que essa BESP anda mesmo cortando água na periferia? Sim, Eliseu, eu vejo onde falta água à noite na periferia de São Paulo. Mas peraí, eu explico, mas eu vou te mostrar a solução. Olha que incrível, quase metade da água que sai das represas é tratada, se perde no caminho. E isso no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Por conta de ligações clandestinas, vazamentos, furos em canos. Em São Paulo, onde a Sabesp atua, a perda é bem menor, bem próximo dos países mais desenvolvidos. Mas o que é feito em todo o planeta pra não perder tanta água tratada? Um, um esforço de manutenção contra os vazamentos. Dois, diminuição da pressão da água à noite, quando o consumo é bem menor. E isso evita maiores perdas por vazamento. Na verdade, o que acontece é uma redução da pressão da água no meio da noite. Especialmente onde há muitos vazamentos e ligações clandestinas. Mas, Eliseu, não faz diferença se é corte ou se reduz a pressão. O que importa é que eu fico sem água aqui na minha casa e nos bairros ricos isso não acontece. Mas sabe por que alguns bairros não ficam sem água e muitos bairros da periferia de São Paulo ficam? É simples, porque eles conseguem guardar mais água em caixas maiores. Tem prédio de apartamentos que tem caixas d'água gigantescas, quase impossíveis de esvaziar. Para resolver isso, a prefeitura deveria ajudar as pessoas com mais dificuldades econômicas. Como? Melhorando os encanamentos e tendo uma caixa d'água bem instalada e com maior capacidade. E não mentir que a solução é privatizar a Sabés. Aliás, a privatização deu errado em todos os países, inclusive nos países mais desenvolvidos. A água ficou mais cara, os serviços pioraram. E veja só, e agora as empresas voltaram a ser públicas. Por que o governo acha que aqui vai dar certo? Vai dar certo para quem, governador? Muito bem. Então, isso que eu queria falar, se eu vou falar no vídeo, então só uma vez, está bom. Existe essa coisa. Eles querem desmoralizar a Sabés, então começa a pôr a culpa na Sabés. Por que falta água na periferia? É claro que falta água. Aliás, não é que falta. Diminui a pressão da água à noite para diminuir os vazamentos. Quem tem caixa d'água, reserva a água. Quem não tem, não reserva. Por que a perda de água nos vazamentos é enorme? Embora a Sabés esteja próximo dos países do primeiro mundo, em termos de vazamento, é menor do que a maioria dos países do mundo e menor do que o Brasil inteiro. No entanto, começa a dizer, a culpa da Sabés, está cortando água dos pobres. Quer dizer, na verdade, isso é uma mentira. O que precisa fazer? Precisa ter caixa d'água bem instalada e precisa ter encanamento adequado. Quem pode fazer isso? A Prefeitura, o governo do Estado. E não mentir, não. A Sabés precisa privatizar, precisa privatizar a Sabés. Quer dizer, no mundo inteiro deu errado. No mundo inteiro deu errado. Na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e todas as cidades que privatizaram a água e o saneamento voltaram atrás. As empresas voltaram a ser públicas. Não estou dizendo que não pode se privatizar nada, mas no caso de água e saneamento é uma grande burrice, assim como a distribuição de eletricidade. Como vocês viram, o serviço que a Enel presta em São Paulo e o serviço que a Eletropalda, quando era pública, prestava para a cidade de São Paulo. Então, essa é uma das mentiras que contam. Estão tentando sucatear a Sabés, mandando embora técnicos muito competentes e justamente baixando tudo para que possa dar uma bela desculpa para privatizar. E outra, o objetivo maior de privatizar qual é? Não ter licitação. Está certo? Aí não tem licitação. Eu compro dos meus amigos, vendo para o que eu quero, pago quanto for e depois eu desconto na tarifa. E outra coisa que é grave com a privatização da Sabés, vai colocar em xeque muitas empresas brasileiras com a falência, que vendem equipamento, prestam serviços para a Sabés através de licitação. Não tendo mais licitação, vai haver uma crise econômica, vai piorar a situação da economia na cidade de São Paulo. Muito obrigado. 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 Obrigado.